No Vale do Aço, é questão de tempo para a polícia em Ipatinga encontrar um adolescente de 17 anos e o irmão dele de 22 e saber outros detalhes do assassinato do qual eles são suspeitos. A vítima foi morta de maneira covarde no bairro Iguaçu. O crime aconteceu neste local durante a madrugada. Testemunhas contaram à polícia militar que Fabrício de Oliveira, de 34 anos, foi chamado na porta da casa dele por dois homens. Ao atender, Fabrício foi baleado por disparos de arma de fogo que atingiram as pernas. De acordo com a polícia, mesmo ferida, a vítima ainda tentou correr, mas foi esfaqueada até a morte. Posteriormente, esses autores evadiram por alguns becos lá da localidade e as equipes policiais, durante o rastreamento, localizaram uma pistola descarregada que possivelmente tenha sido utilizada na prática do homicídio. Os suspeitos são dois irmãos, um de 17 anos e outro de 22, que estão foragidos. Eles seriam vizinhos da vítima. Durante as diligências, a polícia encontrou a arma de fogo usada no crime. A pistola 380 foi apreendida em um beco próximo à residência da vítima. De acordo com a polícia militar, tanto os suspeitos quanto a vítima possuem passagens pela polícia. A motivação do crime pode estar relacionada ao tráfico de drogas. Essa é uma linha que nós estamos trabalhando porque a gente conhece no meio policial a passagem tanto dos autores quanto da própria vítima relacionados com o crime de tráfico de drogas.